Vamos gravar Tá vendo? Faz um pouquinho assim pra cá Toda aquela parte Aí eu venho pra aqui assim Anda um pouquinho pra cá Um pouquinho pra cá assim Aí pega um pouquinho de coisinha lá de trás Um pouquinho pra lá assim Olha, olha, olha aqui Eu sei que não dá pra ver direito É Aí você pode, eu vou vim pra cá Você anda um pouquinho na minha direção E termina com aquela parte ali do lado E aquele negócio assim Pra cá assim, vindo um pouquinho pra cá e pode apertar